E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Toma uma dose, oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. E os MCs do seu lado estão te perguntando. Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar de onde eu venho é foda só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano, só que se acusar o sino da imortalidade e eu virei o saltitão. Isso que você não pega, isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Falou do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama. É complicado. Na batalha eu vou acabar com você. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos do Eu Sou o Trebsar. Eu mando umas rimas e tá ligado mano que isso não é o Dimas. Só que na batalha eu vim fazer umas rimas e sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Se achando estourando igual Coquitão Molotov. Olha aqui o senhor, né? O que é isso que tá? Sabe na batalha, mano, eu vou ter que te explicar. A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida. Não é Coquitão Molotov, tipo o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê. Olha a minha vans no kit. Eu uso rag de binge, eu bebo os calbites. Eu sou... Minha mãe me deu o parede, eu virei todo o malão. Eu aqui, isso aqui, quem der em kit. Você só deve escola e no fundo preocupar com beat. É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia. Então fica com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Então, estamos juntos, é nóis. Chora na sua derrota, lá para os seus nick, amores. E volta para o foco, volta para o foco, que o foco não é só meu. E não, volta para a câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco, da câmera. E não é melhor você lutar. MC que não é capaz, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. E os rapos que eu estou estalhando, sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Calma, gente. Vira o beat que eu sou pistareiro. O meu jogueiro derruba seu time inteiro. E volta que meu time é outro. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. Aqui é cada um por si irmão, e ser pacto de gangue. Tira o pato do lado igual Bugs e Gripis. O mundo todo dominando, mano, todos os beats. Vou acabar de ser valente seus kits. Mas você não é um crédito, te bota no crente com o beat. Então, só volta pra esse beat, é o beat. Sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje sempre eu acordei com a chute de vencer. Igualzinho a beat no feat com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é projeira. Faz a linha emicida, cê lembra do rachite. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. Vem, aloca, agora toma. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na toma. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora, amigão, levanta e anda. Teve uma confusão no inferno. Me enviarem aqui, um poeta morto. Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação, nesse conforto. Ei, me sinto em certeza. MC, por pensamento, um pequeno, me estressa. Pois, fala pra caralho, diz. Ainda bem, você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala pra uma peça. Nada que me peça. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L. Cavalu, então espera a minha vez. Ei, diz, eu não quero essa parada. Sabe que eu não boto de linha? Todos os movimentos, a qualquer momento, tô batando o rap. Eu sou a rainha. Eu tô nessa, já é uma pô. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalho aí, sabe o quanto eu te escutei? Eu te vi lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ver você me pegar. E vai morrer ou vai matar. E vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. E vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Sai, né? Vou, 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 vou. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais compresente. Que você pode tirar o que eu sou. Não entra na minha mente. Essa coroa da mente é. Sinto uma armadilha. Por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Minha coroa tá ali. Ela veio pra me vencer. É por isso que eu não posso colher, eu não perco pra você. Então, minha coroa me acompanha. Não manda decorada de perder na frente da mãe. Então, minha essa é a metade idiota. Porque eu tenho a placa, a mãe, o HD, mudou de rota. É melhor em sério, não pode crer. São mais rápido que tipo, tudo tem SSD. Então, se me importam, LSD. Eu sou Michael Thomas ou K-Fox, mais rápido que você. Guru, mas não com amor, em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Smith. Ou tipo Jaden, e agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap, é o Icon. Ivo tipo Acon, sono de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a prima. Mas você ainda tá no primário, otário. Já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop realmente é o só caminho. Tu não é maluco no pedaço, mas o mais menino, maluquinho. Aê, mas tu não vai pedir pra mim, cê é só um sequela. Mas cê vê no CDB, com a cabeça na panela. Aê, você não é isso. Tudo mano, uma coisa, tenho que te dizer, rapá. Você, cê pode se apresentar. Mal satisfação, agora cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, tudo né? Isso tudo, eu só estudi mais um pouco. Aê, panela na cabeça, tô sempre gritando ideia. Mas cê sabe que agora eu canto que eu sou ativo. Ele quer ser isso tudo. Você é tudo negativo. Aê, panela na cabeça, sabe que novamente eu acelero. Você é tudo negativo. Meu coração é mais um desespero. Vai tudo dar certo, pode falar, meu aliado. Mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero. Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá na ativa. Felicidade ou tristeza, é tudo uma perspectiva. Aê, panela na cabeça, pode levar. Vou ter esperativa, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e ter um barro é de um cuzão. Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão. Aê, panela na cabeça, tá tudo certo. Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem. Você quer passar visão com a lupa do Cante, cobrei? Aê, panela na cabeça, o alu do águas escuras, eu tô em mar, irmão. Calma, calma, calma. Falando que vai a herança, mano, cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima. Daí, é Césio, que é de Césio, estilo, a cara, o boleias, rimas. Aê, panela na cabeça, a cara, o tricita, a pita, a rua, tudo que desangestava, trabalha. Você não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando, falando de nacional, vou ter que explicar o seu na esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Sabe que eu sempre vou tô voltando pra esse beat arrombado? Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo. Então pode pá, enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Sabe que o mundo sempre faz o vagão, o CHB esquecendo o pau que eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando. E se no processo, na verdade fala de nacional, dentro do próximo ano. Não dá mais uma vez. Diz o outro no pau, as derrotas CHB já tá somando. Uma, duas, seis, com vários números. Porque agora de novo eu ganhando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é questão de exaltar. Não é questão de você ser a menor. Pois enquanto eu vou ser com o Tic, vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada. A parada. É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar mandando essa quebrada. Nós é mais pra cima, tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem boss nessa casa, não tem mares, sem prédio, é um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, que é tão infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Yeah, uou, 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 soldier, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs em um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Rima, sou o HD aqui. Rima, sou o HD.